Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar, nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar, quem puder seja membro do canal que isso ajuda bastante, tem também o link do Apois, quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo, mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros, então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal, fico muito feliz, tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Matheus Larsson pergunta, sou estudando ensino médio e escola particular, 16 anos. Minha pergunta é, como ser um agente influenciador dos meus colegas despertando-os para a militância e intelectualidade? Depois, como trazer mudança à minha escola, podendo ter voz forte quanto doutrinações de professores marxistas? Isso aí é um desafio que não se vence do dia para a noite, por quê? Hegemonia significa um controle intelectual da situação. Você tem o controle da linguagem, tem o controle dos conceitos de jogo, tem o controle dos símbolos, etc. E tudo isso foi elaborado ao longo de mais de 100 anos. Então, você não vai conseguir vencê-lo se você não souber mais do que eles. Não mais do que cada um individualmente, que isso às vezes até é fácil, mas mais do que a comunidade na qual cada um se apoia. E essa comunidade, ela também existe por círculos concêntricos. Ela começa com o sujeito, tem o seu grupo de referência imediato, tem as organizações militantes e partidárias, tem os círculos internacionais e tem toda a tradição intelectual marxista por trás. É por isso que eu coloquei naquele artigo, estudar antes de falar, a sequência de leituras que o sujeito deve fazer para conhecer o que é esse negócio de movimento comunista. E isso ali é um programa de estudo que leva uns cinco anos, mais ou menos. Ora, se você pensasse quanto tempo levou para o pessoal da escola de Frankfurt conseguir ter alguma influência no meio universitário americano. Levou meio século. Eles começaram a trabalhar no começo do século XX e foram muito gradativamente aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, conseguindo audiência até se tornar, vamos dizer, uma corrente dominante. Quando eu falo corrente dominante, eu acho que quer dizer o seguinte, que as pessoas repetem as ideias deles sem saber de onde saiu. Se você perguntar para qualquer desses estudantes que repetem ideias frankfurtianas à torta de direitos, a quem foi Max Horkheimer? O sujeito não sabe. Assim como tem gente aí repetindo coisas que eu disse no imbecil coletivo e perguntar quem foi o Lede Carvalho. Não sei. Isso é normal na história das ideias. As coisas são sempre assim. Quer dizer, quem acompanha realmente os processos e a autoria dos movimentos é só o historiador seriamente empenhado em conhecer a coisa. A massa não sabe. A opinião pública não sabe. Não tem por que saber. Então, é por isso que eu disse, no começo dos anos 90 eu já tinha entendido que isso tinha que ser um processo muito lento e que tinha que passar primeiro pela restauração da inteligência das pessoas. ou seja, tinha que ter um processo educacional voltado não para a política, mas voltado simplesmente para o saneamento da inteligência. Ora, os milhares de alunos que eu tenho, todos eles depõem que ficaram mais inteligentes com o meu curso. Não é que eles aprendem. Ah, eu estava na esquerda, passei para a direita. Estava na esquerda, passava para a direita, até o Reinaldo Azevedo passou, meu Deus do céu. Até o Vila passou. Isso qualquer idiota faz. Agora, o sujeito começar a compreender as coisas, começar a entender os processos com maior sutileza, tornar-se capaz de decifrar o que antes era indecifrável, isso sim é o que é necessário fazer. Você vê, se você pegar nos meus artigos todos, é que o que tem de pregação política ali é mínimo, 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 mínimo. 99% é só análise. Claro que de vez em quando eu também tenho um contra a favor. Mas contra a favor não é a tônica do que eu estou falando. Ao contrário, contra a favor é a tônica desses comentaristas. Ele só abre a boca para dizer contra a favor. Só isso. É o máximo que os seus cérebros conseguem. Agora, analisar as mesmas coisas não são capazes de fazer. E a análise é também um exercício. Quer dizer, é um exercício de você diferenciar a sua visão de modo que as sínteses confusas vão se clareando gradativamente até se transformar em conceitos descritivos o mais exato possível. Então, isso que era a primeira coisa a fazer. Era um trabalho na esfera da educação, não da política. Então, por exemplo, essa coisa de marxismo, eu digo, olha, toda a direita brasileira tem este vício que é de subestimar o adversário. O adversário lhe dá uma rasteira atrás do outro e o seite faz de conta que ele não sentiu. Olha, com o impeachment da Dilma, a esquerda nacional está dando uma nova rasteira no país inteiro. Fazendo o pessoal esquecer que foi enganado numa eleição fraudulenta. Quer dizer, a saída da Dilma é um alívio tão grande, alívio simbólico, na verdade, que o pessoal esquece que foi feito de trouxa. Ah, eu concordo em ser feito de trouxa, desde que tire essa mulher daí. Então, você troca a mudança substantiva por uma mudança simbólica. Essa mudança simbólica será substantiva, creio eu, pelo menos eu tenho essa esperança, de que ela será substantiva na esfera econômica. mais que você vai mudar um sistema para um sistema transparente. Fala, ora, o homem que vive da opacidade e foi colocado no poder pela opacidade não vai querer transparência nenhuma. Me desculpe, nada tenho contra o Temer. Tem até uma certa simpatia pelo homem. Sobretudo, bom, depois com essa antecessora, é difícil eu não ser simpático, né? Então, se botasse lá, sei lá, um elefante na presidência, ele pareceria simpático. Então, mas o fato é o seguinte, o fato é que nas análises que eu fiz, eu só tenho como interlocutores os meus alunos e alguns observadores estrangeiros, como Diana West, Jeffrey Nyquist, Alexandre Schaffer, Cliff Kincaid, pessoas estudiosas altamente gabaritadas. Esses são interlocutores. No Brasil não tem nenhum. Você acha que eu posso discutir essas coisas com o Reinaldo Azevedo, meu Deus do céu? Se eu der um livro do Georg Lucas para o Reinaldo Azevedo ler, ele morre. Ele não aguenta chegar na página 5. Eu não estou brincando. É só o do Reinaldo Instituto. Agora, tem interlocutores aqui, no Erich Vergelen Institute, na America's Future Foundation, na Accuracy in Media, nesse aí eu tenho. No Brasil, eu acho que o último que eu tive foi o Paulo Mercadente. O Paulo Mercadente entendia o que eu estava dizendo. Agora, você vê aí o seu Reinaldo Azevedo e dizia, não, pessoal, esses meninos ficam chamando ele de mestre. Eu digo, para aí, quem me chamou de mestre? Eu vou dizer para você quem me chamou de mestre. O Paulo Mercadente. O Merapena. O Ives Gander da Silva Martins. O Herberto Salles. O Josué Montelo. O Jorge Amado. Eram os maiores escritores brasileiros. Eles reconheciam o estatuto de mestre de alguém que estava ensinando algo para eles. Agora, não é a molecada boba que está dizendo isto. Roberto Campos. Paulo Francis. Todos eles me dão, sempre me colocaram no estatuto superior ao deles, porque eles estavam aprendendo comigo. E não há vergonha nenhuma aprender com os outros. Eu também aprendi com muita gente e sempre reconheci o seu estatuto superior. não é isso? Então, eu acho que se você pegar toda a minha obra, ela não dá 10% do valor da do Mário Ferreira. A do Mário Ferreira vai levar séculos para ser assimilada no Brasil. Se chegar a ser. A minha até que está sendo com uma certa rapidez. Sendo pelo menos na sua parte mais popular. Agora, se você quer entender o pensamento do Olavo de Carvalho, você vai ter que primeiro estudar, vamos dizer, a epistemologia dele, a teoria do conhecimento, as teorias lógicas dele, a teoria dos quatro discursos, a teoria da tripla intuição, o que eu chamei de intuição radical, etc. Tudo isso. Eu fiz uma lista das minhas teorias lá. Você acha que esse pessoal está qualificado para entender? Se não entende isso, também não vai entender minhas análises políticas. A análise política é assim, é o efeito do efeito do efeito do efeito do efeito. É a parte mais periférica, a qual não é fundamento de si própria. Então, o pensamento do filósofo, você pega na sua estrutura geral, você não pega nada. Você vai pegar no máximo opiniões soltas que você catou no Facebook. Está certo? E que você vai poder falsificar à vontade. Então, se você quer ser um agente, um agente de mudança, vai ter que estudar muito. E você vai ter que passar muita humilhação. E ficar quieto ouvindo besteira. Você sabe que está errado, mas você não sabe ainda discutir aquilo. Então, você fala, espera aí, a vingança será maligna. Espera um pouquinho. que eu vou. Isso aí é que nem um menino que tem o azar de ter o irmão mais velho ruim, que bate nele, judia, e fala, espera aí, eu vou crescer, um dia eu te pego. Tem que ser assim, tem que ter paciência. Quanto tempo você acha que ia engolir quieto toda sorte de besteiras? Quando eu comecei a soltar aquelas notinhas do imbecil coletivo, já fazia 20 anos que eu estava observando esses fenômenos. E esperando que alguém mais qualificado analisasse aquilo, desmantelasse aquela máquina infernal. Ninguém fez. As pessoas qualificadas estavam muito velhas. O único que não estava suficientemente velho foi o Paulo Fransman, o Paulo Fransman era doente, tinha um problema cardíaco, não sabia. E aí um homem morreu e nada mais disse, nem ele foi perguntado. E pior, o Paulo Fransman, ele ainda tinha um rabo preso emocional com a esquerda. Ele queria ser amado pela pessoa da esquerda. E isso eu falei, bom, eu não vou cair nesta. Eu conheço esta gente, eu não quero amizade deles de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se eles ficarem bravos, é normal. Se eles decidirem não falar nada, que foi o que fizeram, de fato, melhor ainda, isso que eu quero que eles fiquem quietos. Então, o tal do espiral de silêncio funcionou ao contrário. Eles fizeram espiral de silêncio contra eles mesmos. Funcionou. A operação vaca amarela, como eu chamei, funcionou. Todo mundo ficou quieto, estava só eu falando. Ótimo. tudo isso dá muito trabalho. Você tem que ter paciência e sangue frio. E se preparar e não entrar em campo. Nunca tente convencer ninguém de nada. Eu nunca tentei convencer ninguém de coisa nenhuma. Eu não estou expondo, fazendo análise. A quantidade de apelo retórico nos meus artigos é mínima. Tem um pouquinho, porque é inevitável. Está certo? O contra-favor ali, olha, eu para me pronunciar contra-favor alguma coisa, só depois de conhecê-la muito bem. E daí, no fim, uma parte, pelo menos, você pode ser contra-favor. Agora, no Brasil, todo mundo quer que você tenha posição, sobretudo. Qual é a sua posição sobre o sionismo? Eu digo, por que eu tenho que ter alguma? Eu nem li o livro do Theodor Herzl ainda sobre o sionismo. Como é que eu vou ter opinião sobre essa coisa? Eu tenho alguma. alguma simpatia pelo Estado de Israel, porque eu vejo que os caras se ferraram tanto na Segunda Guerra que eles têm o direito a pedacinho de terra. Isso é o máximo. É o máximo que eu posso conceber a respeito. Isso não é a posição. Mas no Brasil, todo mundo tem que ter uma posição a respeito de tudo. E pior, tem que ser uma posição imutável. Então, veja, a gente tem que ter fidelidade a certos princípios, mas a política não tem princípios. Existem princípios morais, princípios epistemológicos, princípios metafísicos, etc, etc, mas princípios políticos não existem, meu Deus do céu. Então, na política, tudo é mutável em função da fidelidade aos mesmos princípios, que não são de ordem política. Mas no Brasil, tem que ter uma posição política e tem que ser fixa. E tem que ter opinião sobre tudo. O número de mensagens que eu tenho. Qual é a sua opinião sobre fulano de tal? Olha, eu tenho por norma não ter opinião sobre pessoas. a não ser que primeiro eles soltem uma opinião a meu respeito. Daí eu sou obrigado a responder. Mas no Brasil é assim. Se eles escrevem o diabo a meu respeito, eu respondo e diz, ah, lá for uma briga com todo mundo. Quer dizer, a coisa está evidentemente invertida. Hoje mesmo, no comentário do Renato Desenvolvido, ele começou a criticar o Francisco Corrado, eu falo, não, o Francisco Corrado veio criticando há muito tempo até que um dia eu soltei uma ou duas frases a respeito dele. Foi o máximo. Em geral, fazendo gozação, alguma coisa verdadeiramente agressiva, verdadeiramente ofensiva, se eu tivesse feito, eles teriam me processado. Por que não processo? Porque não tem fundamento. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto